E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos conferir aqui, eu quero apresentar pra vocês um Ryzen 5 que pode ser uma excelente opção pra você montar teu PC Gamer porque ele não custa um preço exorbitante, assim como os da nova geração e os novos lançamentos se bem que ele também é um lançamento, só que, peraí, é um lançamento que custa barato? Exatamente. Esse daqui é o Ryzen 5 4.500, sem X, sem G, sem nada. Ela é só o Ryzen 5 4.500. Conta com 6 núcleos, 12 threads e custa, na casa, seus 600 a 700 reais, tá? Então, ou seja, é um 6-core que pode ser uma excelente opção pra você poder ter um desempenho bem legal e também não gastar horrores, né? Igual você faria ali com o Ryzen 5 5600X, por exemplo, né? Que já tá um pouco mais caro que isso aí. Bom, então é isso aí, vamos ver se ele realmente é o Ryzen barato, ideal, digamos assim. E, claro, isso dá um pouco sobre o preço e se realmente vale a pena e algum comparativo mais interessante com ele, tá? Então é isso aí, vamos lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. Seu like é muito importante. Também se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E vamos ver o Ryzen 5 4.500, como é que ele é. Então, pessoal, fazendo unboxing primeiramente aqui, depois a gente vai discutir sobre preços, disponibilidade e também recursos que ele tem a oferecer. O Ryzen 5 4.500 em mãos, tá bem lacrado esse aqui, ó. A caixa padrão Ryzen, né? Vamos abrir aqui só, deslacrar na realidade, ok. Simples demais. Vamos ver o que ele tem na caixa, ver como é que ele vem, né? Se você comprar ele novinho... Eita lá, já caiu um monte de coisa aqui. Óbvio, até um zuporzinho, uma espuma aqui, né? Pra poder complementar. Então a gente tem o quê? O cooler box. A gente vai ver qual que é o cooler box. Algumas coisas de garantia, algumas coisas também sobre instalação, né? E aqui tá o bichão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí, olha lá. Ryzen 5 4.500. Pinagem é a mesma coisa. Esse daqui é do soquete AM4, tá? Então o AM4 é o mais padrãozão que tem hoje. E vamos lá. Cooler box padrãozinho. E também... Ah, o cooler box meio que me decepcionou um pouco porque ele não vem... Ele não vem com cobre, tá? Talvez esse processador não seja tão quente. A gente vai dar uma olhada em jogatina hoje também. Não seja tão quente assim. Mas isso aí, ó. Vamos ver, né? E também tem pasta térmica pré-aplicada. Então, ou seja, já economiza na pasta térmica. Porque provavelmente a pasta térmica que tem aqui é de qualidade. Então vamos lá conferir um pouco sobre recursos desse processador, né? Falar um pouco sobre. E depois a gente vai pra testes práticos e tudo mais. Vamos lá. Bom, pessoal. Então, primeiramente vamos falar um pouco sobre o processador. O que ele tem pra oferecer pra gente por esse preço de 600 reais mais ou menos. E é onde você pode encontrar ele pra comprar, tá? Então vamos lá. Ryzen 5 4500. Esse aqui é o site oficial da AMD. Ele tem 6 núcleos, 12 threads. Ele vai até 4.1 GHz, tá? Não são todos os núcleos. E pelo que eu vi aqui também, ele vai até 4.2. Não é 4.1, certo? Vamos lá. A gente tem também aqui o clock 3.6 GHz, né? O base. 7 nanômetros de ditografia, ou seja... E também 65 watts de TDP. Ou seja, ele é mais otimizado, tá? Então, é interessante esses processadores novos. Tanto os Ryzen como o 1 Core. Que não estão novos. Então, eles não consomem tanto assim como os antigos consumiam. E também são mais otimizados pra entregar uma performance mais interessante, tá? Também suportam o Windows 11, o Windows 10. É tudo certinho, tá? Apenas dual channel, canais de memória, né? Então, eles não aceitam quad channel. Apenas dual, certo? E é isso daí. Então, ou seja, é um 6 Core. Um 6 barra 12 que provavelmente serve pra jogos. A gente vai dar uma olhada nisso agora, né? Fazer testes em jogos. E vamos ver também qual que é a dele em questão e o preço. Vamos lá. Caraca! Eu tinha olhado agora há pouco, galera. E não tava aqui. Enfim. 680... Você tem duas opções de compra. Aqui no Brasil, por 600 reais. 689, no caso. Com o cooler box. Tudo bonitinho. Tudo certinho. Eu vou deixar o link dele na descrição, caso você queira. E também no AliExpress por 629 reais. É um pouco mais barato. Só que não vem cooler box. Ele é novo aqui no AliExpress. Só que não vem cooler box. Então, eu acho que compensa mais... Muito. Muito mais pegar aqui no Brasil, tá? Com o cooler box. Tudo bonitinho. Até porque a gente tem a garantia mais favorável pra nós aqui. Certo? Do que em AliExpress. E é isso daí. Eu não tô dizendo que a AliExpress é ruim pra comprar processador. É bem legal. Só que... Aqui no Brasil é mais interessante, tá? Então, Ryzen 5. 4500. 689. Brown. Legal. Legal. E eu acho que acaba compensando mais do que um Core 3 de 12ª geração. Não tô dizendo que o Core 3 de 12ª geração é ruim. Por o contrário. Bom pra caramba. Então é isso daí, pessoal. 689 reais. E agora a gente vai ver o que ele entrega por esse valor. Vamos lá pros testes de jogos e ver de fato o que ele entrega. Então, pessoal. Primeiro game pra gente testar aqui. Vamos começar com o lançamento. Spider-Man Remaster. Olha só. Vocês estão vendo aqui do lado que tá a RTX 3060. Que foi uma placa de vídeo que eu coloquei. Juntamente com esse processador. Que eu acho que casa muito bem. E também dá fôlego ali pro processador ser ele. Ou seja, ter desempenho é interessante. O consumo da placa. Tem a temperatura da placa. Aqui embaixo realmente importa. Que é o uso do processador. Então a gente vai analisar se tiver um uso alto. 80%, 90%. Já não é interessante. A gente realmente busca ali uns 50, 60% de uso. O consumo do processador. 18 watts, 20 watts. Tá bem legal. Bem tranquilo mesmo. Esses processadores aqui realmente são bem legais. Porque eles tem um consumo mais baixo. Entregando uma performance legal. Frequência. Tá em 4200. Que é a máxima que a gente viu ali. E também a memória RAM. FPS, frame time. O jogo ele tá rodando. Vamos dar uma olhada aqui. Em Full HD. Certo? Ele está em Full HD. No alto. Full HD no alto. Exatamente. Então é isso aí. Olha só. O jogo tá realmente bem bonito. Como você pode conferir. E vamos fazer uns parkour aqui. Porque é o Parker. Então ele tem que fazer uns parkour. É isso aí. Bem ruim. Então vamos lá. Olha só. 80 quadros por segundo. 90 quadros. Algo interessante também. É se olhar em testes. É a fluidez do game. E cara. Foi mal. Eu me joguei em cima de um maluco ali. É a fluidez. O frame time também tá bem legal. Bem bacana mesmo. O processador tá rodando legal com essa placa de vídeo. Você vê que a placa de vídeo tá em 80%. Dá até pra colocar talvez um ultra ali. Alguma coisa. Interessante. O que você acha Felipe? Tuas considerações. Tá bem tranquilo. Eu acho que o que eu pico ali é uns 75% aí do uso do processador. Mas tá levando bem a placa de vídeo né cara. Então tá bem tranquilo cara. Tá bem sossegado. Em questão de consumo. Pô. É isso que tá me impressionando. Tá muito baixo cara. Tá realmente bem baixo. Isso é bem legal né. Porque consumo menor de energia e mais desempenho. Show. Vamos partir com outro game agora. Girl of War 4 então. Mais um jogo lançamento pra gente poder testar nos 4 e 500. Gráfico no alto. Exibição em Full HD. Ok. Sem DLSS. Tudo ok. Padrãozinho mesmo. A gente pode conferir que está também bem parecido com o Homem-Aranha né. A gente tá parecido ali com 90 quadros, 80 quadros. Sossegado. E cara o jogo tá perfeito. E aí você vê né. Uma coisa que eu tava comentando aqui. Até com o Felipe. Você vai comprar um processador desse daqui. Qual que é a tua preocupação. Vai rodar os jogos. É um processador otimizado. Sim. Então beleza. Pra que mais Kinkus? Essa é a pergunta né. Porque por exemplo. Olha só. Você tá rodando aqui. Girl of War a 90 quadros. Tá fluido pra caramba. É claro. Esse processador não dispõe de placa de vídeo. Então é interessante que você compre uma placa de vídeo. Não. Não é interessante. É obrigatório você comprar a placa de vídeo. Senão não vai conseguir rodar nada né. Agora. Em questão de processador. Ele realmente num preço legal pelo que entrega. Tá. Dando mesmo a conclusão aqui. Mas tá bem legal. Tá. É claro que a gente pode comparar com outros aqui. Eu acho interessante. Uma comparação direta. Por exemplo com um Core 3 de 10 em uma segunda geração. O que você acha Felipe? Essa comparação. Pode. Podemos fazer né. Uma boa. Apesar de que. Estão fazendo uma comparação com. 4 núcleos né. Com quad core. Com quad core. Só que cara. É um bom processador. Esse com 4 e 500 X. 4 e 500 na real. Não é X não né. Então é isso aí. Vamos partir com outro game. E ver como é que eles se comportam. Um outro game agora no alto de gráficos. É o The Ring. Olha só. O jogo tá rodando. Em 50 a 60 quadros. Que na realidade é o que o jogo. Suporta né. 60 quadros no máximo. Mas mostrar pra vocês. Que por processador. A gente vê ali 30% de uso. Então realmente tá bem legal. Tá. O que tá limitando aqui a placa de vídeo. Mas é só realmente pra vocês terem um parâmetro. Então já vale. Que que é isso. Como assim. Como assim cara. Muito obrigado. E a gente pode ver que realmente tá bem fluido. Bem legal. E 8 GB de memória consumido. Mais uma vez. Interessante que você coloque um processador desse daqui. Juntamente com pelo menos uns 16 GB de memória. Pra você poder ter ali a máxima performance dele. Em questão de memória. Tá. Vamos tentar aqui mais uma batalha. Pra ver se não vai cair quadros. Os caras já estão malucos aqui. Ó. Eita. Olha ali cara. Olha o Rex cara. Olha o Rex aí ó. Nossa. Vem o lobo junto também. Vixe. Eita nóis. Nossa. Sai daí. Vamos partir pra outro game. Então pessoal. Mais um game agora. Warzone não. Pra vocês aqui. Call of Duty Warzone. A gente tá rodando o game em Full HD. Com gráfico no alto. Qualidade aí ó. No alto. Tudo certinho. Tá. E é isso aí. Vamos ver. O jogo tá rodando em 100 quadros. Cara. Mesma coisa do Spider-Man. Mesma coisa do Noburo 4. 100 quadros. 90 quadros. Ó. Caraca. A arma poderosíssima. É que eu não tô ouvindo muita coisa aqui. Não tô com headset. Então. Olha só. A placa tá usando 90. Eita nóis. A placa tá usando 90%. E o processador tá em 50%. Mas ele tá entregando uma estabilidade muito grande. Cadê? Eu vi um cara aqui. Eu vi um cara aqui. Agora eu vi um cara aqui. Passou a direção. Aham. Deu. Achei. Cara. Putz grila cara. Que foi isso. Deu tempo de nada. Bom. É isso aí. Vamos partir pra outro game agora. Bom pessoal. Então finalizando aqui. O Ryzen 5 4.500. Recomendo. Recomendo. Qual que é a dele. Se realmente é legal ou não é. O que você tem que olhar. Quando você for comprar um processador desse daí. Primeiramente. Ele te atende. Legal. Você vê que em jogos. Lançamento. Jogos atuais. Jogos mais pesados. Vai tranquilamente pra 80. 90 quadros por segundo. Com uma boa placa de vídeo. No caso que a gente tá usando aqui nesse PC. É uma 3060. E daí. Beleza. O que que tem aqui. A gente tem um outro concorrente. Porque é legal você ver um processador. Ver um produto na realidade. Mas é interessante você ver também. O concorrente. Se realmente não é mais viável. E não é uma melhor opção. Para com ele. Olha aí. Então nós temos aqui de concorrência. O Core 3. De 12ª geração. Que o bicho é brabo. O Felipe tem um lá no PC dele. Né Felipe. Sim. É um 4 núcleos. Barra 8 threads. Ok. Um quad core versus um 6 core. Aí você deve falar. Bruno. Mas o Core 3 ali. Eu achei pior né. É o mesmo preço. 680 reais. Os dois. Esse aqui tá 6 reais mais barato. Tá. O Core 3. Esse aqui tá aparecendo pra você na tela. E. Ele tá custando. 6 reais mais barato. E também. Tem um desempenho fenomenal. Muito parecidíssimo com o Ryzen 5 4500. O single thread do Core 3. É muito maior. Quer dizer. Não é muito maior. É maior. Do que o single thread. Do Ryzen 5 4500. Tá. O que dá uma vantagem. Em games. Em edição de vídeo. Eu acho que não. Porque esse daqui tem mais núcleos. Mas enfim. É isso daí. Então assim. Qual que é a minha recomendação aqui. Tá. Ah. Assim. Qualquer um que você pegar. Qualquer um que você pegar. Tanto o Ryzen 5 4500. Como o Core 3. Dezima segunda geração. Vão. Ser. Extremamente potentes. Para jogos. Muito. Vocês viram ali o teste. Né. E. Não tem nenhum jogo que não rode. É claro. Você tem que colocar uma placa de vídeo. Também. Até porque o Core 3. Não tem. Um gráfico integrado. Tá. Esse aqui é o F. E bom. Vai no que está mais barato. E no que mais te agrada. Os dois são ótimos. Lembrando vocês também. Que. A placa mãe Ryzen. É mais barata. A placa mãe. Do processador Ryzen. É mais barata. Tá. Bruno. Seu for com o Core 3. Vai dar ruim. Não. Vai dar boa pra caramba. Só vai pagar um pouco mais na placa mãe. Bruno. Seu for com o Ryzen. Vai dar boa. Talvez. Você que sabe. Né. Te atendeu. Beleza. Fechou. Bom pessoal. Então. É isso aí. Qualquer dúvida. Comentário. Seja disponível. Nosso curso de montagem de computadores. Segue na descrição do vídeo. Com 35% de desconto. Não sei até quando vai esse cupom. Para ser bem. Se zero com vocês. Cupom 35 ao cupom. Né. Para quem está querendo saber. E. Claro. Se você comprou. Não curtiu o curso. Teu dinheiro está 100% garantido. Em até 7 dias. Então. É isso aí. Nós vemos no próximo vídeo. Aqui no mesmo canal. Um abraço. E valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí